Olá pessoal, nessa videoaula eu vou demonstrar um plano cartesiano que é algo que foi desenvolvido por René Descartes e que nos ajuda até hoje a princípio ele é formado por uma linha vertical que é essa que está na cor mais forte, que é chamada de ordenada aqui em cima a gente coloca a letra Y uma reta horizontal, que é chamada de abcissa que a gente coloca a letra X e entre cada linha dessas aqui nós colocamos números exceto aqui no centro, que aqui é o zero então a direita na reta X é o número 1, 2, 3 e 4 a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 reparem que a partir do centro ele se afasta, crescente e decrescente para cima a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 e assim por diante e para baixo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4 eu vou colocar uma foto no vídeo porque eu coloquei a letra aqui bem pequenininha para vocês identificarem legal uma outra coisa interessante nesse caso aqui é o seguinte nós identificamos ele por quadrantes no plano cartesiano então aqui é o meu primeiro quadrante aqui é o segundo quadrante terceiro e o quarto quadrante e aqui é onde eu vou distribuir as coordenadas as coordenadas vêm da coordenada que é X e Y por exemplo, a coordenada 1 para X 2 para Y aonde ela fica? você vem na 1 positivo, na reta X e sobe até chegar no 2 da reta Y então, 1 está aqui até encontrar o 2 então essa coordenada 1 para 2 fica nesse local aqui existem algumas coordenadas que envolvem 3 letras X, Y e Z que seria o afastamento disso daqui para frente ou para trás que são as formas tridimensionais mas por enquanto aqui eu só vou demonstrar como utilizar algumas coordenadas no plano cartesiano ok? bom, agora eu vou demonstrar o que fazer com essas coordenadas aqui e onde elas estão no plano cartesiano então a primeira, 1 para 3 1 para X vou até marcar aqui primeiro é o X depois é o Y então é 1 para X aí eu vou subindo até chegar no 3 para o Y segunda coordenada menos 2 então menos 2 está aqui menos 2 para X até o 4 para Y terceira coordenada então só para lembrar o detalhe aqui eu estou no primeiro quadrante aqui eu estou no segundo quadrante menos 2 para menos 1 menos 2 para X para menos 1 para Y terceiro quadrante menos 1 para 0 menos 1 para 0 então olha só nesse caso aqui o Y não subiu o X apenas que se modificou então essa coordenada é aqui qual quadrante ela está? em nenhum ela está na linha então quando ela está na linha não está em nenhum quadrante ela está exatamente no eixo então ela está no eixo X 0 para 4 0 para X então ele está aqui na origem 4 para Y olha ela aqui então essa aqui está onde? não está em nenhum quadrante ela está no eixo Y tá? e 2 para menos 3 2 para X menos 3 para Y está aqui então essa coordenada está em qual quadrante? quarto quadrante tá? vamos lá nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte tá? eu estou gerando uma fórmula matemática uma lei de formação uma função afim ou algo assim tá? que ela vai me proporcionar o valor do Y então no caso eu vou lançar valores para X aqui vou fazer essa continha e vou ter como resposta o X o Y desculpa mas aí no caso vai ter o que? meu par ordenado X e Y por exemplo se meu X for menos 1 então aqui nessa conta vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1 que vai ser igual a Y 2 vezes menos 1 menos 2 mais 1 é igual a Y menos 2 menos 2 mais 1 menos 1 que é igual a Y então se o meu X for menos 1 o meu Y é menos 1 vamos de novo se meu X for 0 2 vezes 0 mais 1 que é igual a Y 2 vezes 0 0 mais 1 que é igual a Y portanto meu Y vale 1 então 0 para X 1 para Y se meu X for 2 por exemplo por qualquer outro valor pode ser fração pode ser qualquer coisa se ele for 2 2 vezes 2 mais 1 vai ser igual a Y 2 vezes 2 4 mais 1 que é igual a Y portanto meu Y é 5 então 2 para X 5 para Y então repara formou os pares ordenados agora eu vou colocar isso aqui menos 1 para menos 1 menos 1 para X menos 1 para Y está aqui 0 para X 1 para Y está aqui 2 para X 5 para Y lá em cima tá? e aí eu posso fazer a ligação desses pontos aqui e formar uma reta crescente uma outra forma de identificar que a reta é crescente aqui ó o valor aqui do X no caso do 2X repara que ele é positivo e quando ele é positivo ele forma uma reta crescente tá? então esse aqui é a função afim formada e desenhada no plano cartesiano agora eu vou fazer o seguinte se eu quisesse desenhar um triângulo isósceles aqui no meu plano cartesiano e pegasse esse mesmo triângulo isósceles e transferisse ele para os outros 4 quadros então eu vou jogar uma coordenada aqui qualquer por exemplo 1 para 1 e 3 para 1 e vou colocar aqui em cima na coordenada 2 para 4 tá? então reparem que formou um triângulo isósceles aqui ó pra vir a dessa coordenada daqui pra cá repara o seguinte eu afastei um quadradinho então eu vou afastar um quadradinho para cá então aqui vai formar o seguinte segundo quadrante agora tava no primeiro e segundo ele vai vir pra onde? menos 1 para 1 tá? depois eu me afastei pro 3 então vai ficar no menos 3 para x 1 para y e agora ele subiu aqui em cima pro 4 então vai ser menos 2 para x 4 para y tá bom? ficou meio tortinho aqui mas deu pra entender né? pra baixo é a mesma jogada então vou jogar aqui ó me afastei 1 então ele veio pra coordenada menos 1 para menos 1 e depois menos 3 para menos 1 lá embaixo ele vai tá onde? no menos 2 para menos 4 tá? e depois aqui eu vou tá na coordenada 1 para menos 1 3 para menos 1 e 2 para menos 4 uma outra situação que eu posso utilizar agora é a seguinte é pegar o desenho e passar as coordenadas dele então vou pegar aqui ó primeiro quadrante então eu tenho 1 para 1 3 para 1 e 2 para 4 segundo quadrante menos 1 para 1 menos 3 para 1 e menos 2 para 4 terceiro quadrante isso aqui é legal isso aqui é legal pra vocês terem prática nisso daqui tá? quanto mais praticar mais fácil vai ficar e vai ficar nessa velocidade menos 3 para menos 1 menos 1 para menos 1 e menos 2 para menos 4 quarto quadrante 1 para menos 1 3 para menos 1 2 para menos 4 tá? então é assim que a gente pratica é assim que a gente consegue ter velocidade a fim de fazer esse padrão de desenho beleza? bons estudos se inscreva aí no canal sempre vai ter vídeo aula nova para vocês praticarem matemática